Olá pessoal, vamos de volta para a nossa aula de literatura, que é a professora Daniela. Eu vou trabalhar com vocês essa continuidade da nossa última aula. Eu sou uma mulher branca, estatura média, cabelos castanhos, uso óculos. Estou com a minha camiseta do projeto e vamos dar continuidade para a nossa aula. Primeira coisa, aqui, minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato, seguir, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, alguma sugestão de aula também, é tudo muito bem-vindo. A nossa aula hoje é sobre o quinhentismo. E o que seria isso? O que é o quinhentismo? Quinhentismo, a palavra já dá a entender, né? Quinhentos. Então, a gente vai seguir por esse caminho hoje. Então, aqui, componente curricular literatura. A nossa aula é, existia literatura em 1500 no Brasil? Será que existia literatura em 1500? Quando a gente fala em 1500, do que a gente está falando? Estamos falando do descobrimento. Sabemos que esse descobrimento, ele é discutível. Então, sempre que eu falar de descobrimento, entre aspas, tá bem, pessoal? Por quê? Porque a gente sabe que ele é bem discutível, levando em conta que já haviam habitantes aqui nessa terra antes dos portugueses falarem por aí que nos descobriram, né? Então, minha curadora, né? Débora, me ajudou a fazer essa aula e espero que vocês aproveitem com bastante carinho. Então, né? Século XVI. Literatura dos viajantes e literatura jesuítica. Então, em 1500, quando os nossos queridos colonizadores portugueses chegam aqui, eles chegam com uma perspectiva de exploração, né? Eles queriam explorar essa terra, na verdade. Explorar metais, a fauna, a flora, ver se tinha alguma coisa de ouro, de prata, né? Dentro do nosso território. Só que quando chegaram aqui, aconteceram muitas coisas que levaram eles, além de explorar, ficar nessa terra, né? Por quê? Porque essa terra, como diz na carta de caminha que a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo que se plantava crescia. Então, é bem interessante que a gente pense nesse lado da nossa literatura. Então, a gente tem dois momentos dentro dessa literatura quientista, que é a literatura dos viajantes, também podemos chamar de literatura informativa, e temos a literatura jesuítica, tá? Dos jesuítas. Elas têm duas intenções, né? Dois objetivos diferentes. Uma delas é realmente informar dos viajantes, ou seja, dentro das caravelas lá do nosso querido Pedro Álvares Cabral, tinha um rapazinho, né? Tinha vários rapazes, que são os escrivãos. E eles estavam lá pra fazer o quê? Pra olhar tudo que tem lá naquela... Tudo que tem lá naquele momento ali da chegada dos portugueses até aqui, e relatar, né, pro rei lá em Portugal. Então, eles escreviam cartas falando sobre a fauna, sobre a flora, e tudo que tinha aqui no nosso território. E daqui eles enviavam, né, pra Portugal, pro rei Dom Manuel. Por quê? Porque eles precisavam informar tudo que eles estavam vendo. Então, essa é a primeira parte da, entre aspas, da literatura que a gente tinha nesse momento. A segunda é a literatura jesuítica. A literatura dos jesuítas, os padres jesuítas que vieram pra cá, pra fazer um segundo momento, que é a questão de catequização dos indígenas, né? Do homem selvagem que estava aqui. Aqui, como vocês podem perceber, a gente tem um atlas, né? Da cartografia de 1500. A gente consegue perceber que, ó, essa terra, na verdade, ela já existia. Aqui a gente não tem o mapa como temos hoje, todo dividido, né? Mas aqui a gente percebe que as Américas, elas já estão aparecendo lá na cartografia de 1500. Logo, como uma terra que, na própria cartografia, já existe, pode ser descoberta. Na verdade, ela já existia, né? E os mapas nos comprovam isso. Então, aqui, ó, vocês podem ver, a gente tem imagens da América, né? Logicamente, da cartografia de lá por 1500, tá? Qual é o contexto histórico, então? O que que estava acontecendo nesse momento da história pra gente, mais ou menos, se localizar pra entender o que estava acontecendo aqui no Brasil também? Então, a gente tem ali as grandes navegações e o capitalismo mercantil. As grandes navegações é o que impulsionou essa descoberta, entre aspas, do nosso país, né? Lembrando que os portugueses, né? Eles iam pras Índias, né? E faziam o caminho das Índias atrás de especiarias. E eles chegaram até aqui. Outra coisa que tinha nessa época, gente, que não era assim, as máquinas não eram a vapor. Por não serem máquinas a vapor, vocês sabem que os navios, né? As naus da época, elas não iam assim... Como é que eu posso dizer? Não tinha uma tecnologia, precisava vir a questão do vento, né? Pra poderem se locomover. Então, chegando aqui, né? No Brasil, encontraram essa terra, tiveram aquele primeiro contato com o indígena que aqui estava. E a gente teve aí uma grande... Como é que eu posso dizer assim? Uma grande... Uma grande divisão. O homem branco olha para o indígena, o indígena olha para o homem branco. E eles têm esse contato, né? Eles se olham, eles são diferentes, né? Lembrando pelo clima, o Brasil tem um clima tropical. Logo, quando chegam aqui, a primeira coisa que eles prestam atenção é a questão da nudez. Que para o índio não tinha problema nenhum. Não era questão de ingenuidade, era questão de costume, da cultura do indígena que aqui estava. Então, isso gera uma maneira diferente de a gente julgar quem estava aqui. Depois a gente tem o descobrimento do Brasil ali também, entre aspas, né? E a exploração do pau-brasil. E aí começa uma grande exploração da terra, da fauna, da flora, do homem que aqui estava, né? Desse indígena que aqui estava. E num primeiro momento a gente tem uma exploração mais amigável. Num segundo momento houve alguns enfrentamentos, tá? Outra coisa importante que estava acontecendo na época é a ruptura da igreja. A igreja, a igreja católica, ela tem um poder bastante significativo nesse momento, né? A gente tem um momento que a gente chama de teocentrismo. Teocentrismo é o quê? Teo, que significa Deus, e centrismo, que significa centro. Logo, né? Deus era o centro de tudo. Para essa sociedade, era Deus que definia, não era a ciência que mostrava como chovia, como não chovia. Era o quê? Era Deus. Deus que determinava tudo o que acontecia para essa sociedade. Então, a gente tem ali um momento da reforma, da contra-reforma e inquisição. Então, isso tudo estava acontecendo nesse momento. E isso vai respingar lá na nossa exploração. E o auge do renascimento? Então, aí, nesse momento, começa a ter um crescimento das ciências. Aquela questão da terra ser redonda também vem desse momento. Então, são alguns tópicos que a gente tem aqui como importantes para determinar o contexto histórico desse momento, que é o quinhentismo no Brasil. Aqui temos uma imagem do desembarque de Cabral em Porto Seguro, retratado por Oscar Pereira da Silva, em 1904. Então, aqui, como vocês podem visualizar, nós temos ali uma caravela chegando, outras caravelas atrás. Os indígenas todos na beira da praia. E esse primeiro contato do homem com esse selvagem, que ele chamava de selvagem. Então, aqui a gente tem essa imagem, essa imagem bastante representativa da época, de como se imagina que foi a chegada desses portugueses aqui no nosso território. Literatura informativa. Então, a primeira parte que a gente vai ver é essa literatura de informação. Como diz o nome? É informativa. Se é informativa, tem o intuito de informar. Nós não tínhamos no Brasil, nessa época, apesar de já termos os nativos, nós não tínhamos uma literatura escrita. Tinha apenas a literatura oral, que vem da cultura dos indígenas, que já tinham seus rituais, já tinham sua maneira de viver, de sobreviver, sempre em harmonia com a natureza. Mas a literatura, de fato, será que ela existia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso ainda. Então, a literatura de informação, ela corresponde a essa produção literária dos viajantes que chegaram ao Brasil no período das grandes navegações. E ocorreu ali no século XVI e foi um segmento do movimento literário quinhentista. Quinhentista por quê? Por causa de 1500. Então, a gente utiliza esse quinhentismo por causa dessa data. 1500 nós utilizamos. Lembrando que na literatura não existe uma data definida. Ninguém acorda 1º de janeiro de 1500 e diz, hoje eu vou começar o quinhentismo. Não é assim. Nós utilizamos as marcações históricas e as publicações de obras importantes que fizeram essa diferença de um ano para outro, de uma sociedade para outra. A produção, então, desse período, ela foi feita pelos portugueses e ela pode ser considerada um registro histórico e social. Dessa forma, a análise dos textos da literatura de informação demonstra os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas brasileiros. Então, essa literatura de informação, ela é uma literatura que a gente diz a literatura dos cronistas. Por quê? Porque eles escreveram tudo o que eles viam. Eles eram muito detalhistas. O Pero Vaz de Caminha, ele escreve a carta de Pero Vaz de Caminha. A gente chama ela de Certidão de Nascimento do Brasil porque é o primeiro documento escrito falando sobre o Brasil para o restante do mundo que já existia lá, para o Velho Mundo. Então, está falando desse novo mundo. Então, a literatura de informação, ela é assim. Ela serve o quê? Para informar sobre tudo o que está acontecendo aqui. E cada vez que eles exploravam um pouquinho mais essa terra, cada vez mais eles ficavam glorificados de tanta coisa bonita que tinha aqui. A terra, a flora, a fauna e o povo são elementos fundamentais desses registros literários. Os viajantes portugueses, então, retratavam as suas impressões sobre o Brasil e as encaminhavam a Portugal. Lembrando, dentro da literatura de informação, a gente tem apenas o quê? Temos apenas a visão do homem português, do homem branco, aqui sobre a nossa terra. Não existe um indígena falando como ele enxerga. Ele está apenas ali, naquele ponto, sendo uma pessoa analisada. Então, é a visão, a literatura de informação é a visão do europeu sobre o Brasil. As principais características, então, dessa literatura de informação, ela tem um caráter descritivo. Ou seja, descrever o que estava ocorrendo aqui. Caráter informativo, que é informar sobre o que estava acontecendo aqui para Portugal. Utilização de muitos adjetivos. Por quê? Porque era tão bonito que eles viam que o tempo todo eles utilizavam esses adjetivos para falar que era linda, que era grandiosa, que era uma terra muito produtiva, que tinham frutos diferentes. Lembrando que aqui é um clima tropical e isso também chamava atenção. Caráter opinativo, opinativo, logicamente, dos portugueses sobre a nossa terra. Registro histórico. Por quê? Porque esse momento fica registrado na história do Brasil. Não tem como a gente separar os portugueses da nossa história. Registro da língua tupi pelos missionários jesuítas e crônicas de viagens. Então, a gente começa a ter aí um novo momento de consolidação da cultura indígena e da cultura do homem branco. Peruvaz de Caminha, esse carinha aqui, esse rapaz, ele ficou muito conhecido e ele não soube, infelizmente, porque ele morre em 1500 e ele não ficou sabendo que a sua carta ficou registrada até hoje como o mais importante documento que nós temos sobre a nossa terra do Brasil. Tanto que chamamos a carta de Peruvaz de Caminha de Certidão de Nascimento do Brasil. O autor, então, do primeiro documento do Brasil, a mais famosa obra desse período, A Carta de Achamento do Brasil, dirigida ao, então, rei de Portugal, Dom Manuel I. Então, ele foi escrivão da tropa de Pedro Álvares Cabral. E ele tinha a intenção de quê? De descrever tudo o que estava acontecendo aqui. Além de ser um texto histórico, a carta de Caminha é reconhecida como uma produção literária. Haja vista que a epístola, que a carta, estrutura-se a partir de uma narrativa em primeira pessoa, com certa tendência subjetiva na descrição dos espaços e da sociedade indígena que vivia no Brasil quando ocorreu a chegada portuguesa, vista a importância literária desse momento. Aqui nós temos um trechinho e temos aqui também uma imagem com a carta, como foi escrita. Temos aqui uma imagem e temos aqui um trechinho do que foi escrito nela, que eu vou ler para vocês. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos, porém a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. A pele deles é parda e um pouco avermelhada, tem rostos e narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito, são bastante inocentes. Então, aqui a gente tem um trechinho dessa carta e tem uma coisa aqui que a gente vai destacar, que é, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. O que é salvar esta gente? É o quê? É trazer com rapidez os padres para fazer essa catequização, para fazer esse batismo dos indígenas. Porque para eles, para a religião deles, para o costume cristão europeu, uma pessoa não ser batizada, era uma coisa horrível. Então, salvar essa gente é o quê? Catequizar e batizar o indígena que aqui estava. E também ele fala aqui um pouquinho sobre como são as pessoas, de maneira física, daqui. Literatura jesuítica, que é onde vai casar com o nosso ser catequizado, o pobre do selvagem que aqui estava. Selvagem por quê? Porque era assim que o índio, o indígena era chamado. Ele era chamado como se fosse um selvagem. Mas o Rousseau tem uma frase perfeita para isso, que é a questão do bom selvagem. Que ele diz que o homem é puro e vem, o homem é puro até que vem a sociedade e o corrompe. Mais ou menos isso que aconteceu aqui, durante esse momento de descobrimento. Temos muita história aí no meio, logicamente, infelizmente, não temos tempo para discutir tanto essa história. Mas não nos deixemos enganar. Tem muitos pontos dentro da história do Brasil que foram ficando assim, que foram nos deixando com vergonha até hoje. Então, a literatura jesuítica, como diz o nome, jesuítica, vem dos jesuítas. Então, ela foi criada pelos jesuítas e ela era voltada principalmente para o trabalho de catequizar os índios durante o período de colonização do Brasil. Temos outra imagem aqui, que é a realização da primeira missa no Brasil. Olha que interessante, temos aqui uma cruz. Vejam muitas pessoas, temos os padres, os indígenas, todos aqui na volta, curiosos para saber o que estava acontecendo. Porque para eles, aquele ritual era muito diferente do ritual que eles costumavam fazer. Então, aqui a gente tem uma ideia dessa primeira missa, mais ou menos como ela foi. Com a cruz, que é a grande referência, a grande imagem que representa o cristianismo. As principais atividades, então, dessa literatura jesuítica. Primeira coisa que eu posso dizer é que ela tem o objetivo de catequizar. Não existem livros, não existe nada pedagógico de livros de ensino, por exemplo. Temos apenas a Bíblia como referência. Por quê? Porque o intuito era apenas catequizar. Ter essa questão de ensinar os índios a religião do homem branco. Então, o que tinha ali? Produção de poesias devocionais, teatros pedagógicos, passagens bíblicas, sempre a Bíblia como inspiração. Produção de documentos que informavam os governantes europeus o andamento dos trabalhos. Temas cotidianos e religiosos pautados sempre em quê? Na fundamentação. Então, assim, ninguém perguntou para o indígena se ele tinha alguma crença, se ele tinha alguma atividade. Simplesmente falaram, agora tu vai falar português, agora tu vai se vestir dessa maneira, e agora tu vai ser cristão. Imaginem como seria hoje se isso acontecesse, se alguém de uma outra religião chegasse aqui no Brasil e falasse para nós. Agora vocês são dessa religião, vocês vão falar essa língua e vocês vão se comportar dessa maneira. É muito triste, gente. É muito triste porque tu tira toda a cultura que já existia aqui e tu coloca uma nova, que é a europeia. E ela é muito difícil de se desvencilhar. Ela continua existindo por muito tempo e é muito difícil. E a gente, todo momento que foi Brasil-colônia, a gente foi tentando se desvencilhar. Mas acho que o primeiro momento que, de fato, dentro da história da literatura, a gente consegue comprovar essa rachadura entre o poder europeu, dentro da nossa história, é mais ou menos 1922, como a Semana de Arte Moderna. Mas nós vamos chegar lá. Padre José de Anchieta. Esse padre, eu destaquei ele, dentro do quinhentismo, eu destaquei o padre José de Anchieta por quê? Porque esse padre, ele gostava dos indígenas. Ele se preocupou em quê? Ele se preocupou com o indígena como ele é. Ele se preocupou em aprender a língua do nativo. Ele criou um dicionário de Tupi-Guarani. Então, ele conseguiu, ele defendia o indígena que aqui estava. Então, ele era um padre jesuíto espanhol e um dos fundadores da cidade de São Paulo. O padre José de Anchieta, também conhecido como apóstolo do Brasil, por ter sido um dos responsáveis por trazer o cristianismo para o país. E aqui nessa imagem, como vocês podem observar, a gente tem o padre José de Anchieta utilizando o que ele usava como lousa na época para ensinar o indígena. Ele escrevia com uma vareta na areia. E assim ele ensinava poesia, ensinava teatro como um recurso pedagógico, ensinando os indígenas sobre a fé cristã. Então, essa imagem eu acho muito bonita, porque aqui, nessa mesma orla, nessa mesma praia, ele escreve depois um poema, a Virgem Maria, que é bastante interessante. Vamos exercitar, então, esse pequeno momento. Então, a gente tem texto 1. Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia. 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Então, isso é um trechinho, um textinho do Enem. E a gente tem ali um trechinho da carta de Perovaz de Caminha. Esse é o texto 1. Temos aqui o texto 2. É uma imagem do Portinari, o descobrimento do Brasil, onde a gente vê os indígenas observando as caravelas chegando. E aqui a gente tem uma pergunta. Pertescentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Perovaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a carta de Perovaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária? Não. Por quê? Porque esse não era o interesse. Era o que? Informar, descrever. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Não é porque não temos uma linguagem acadêmica ainda nesse momento no Brasil. C. A carta como testemunho histórico-político. Então, sempre que falarmos da carta de Caminha, temos que pensar sobre isso. Que ela é um registro histórico e político, mostrando o olhar de quem? Do colonizador, do português. Sobre a gente da terra, a pintura se destaca em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Então, nós temos isso, essa resposta correta. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Não é verdade, porque cumprem papéis diferentes. E a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos. Diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Que não é verdade também, porque ela não faz essa manifestação. Então, só uma questão que caiu no Enem já, falando sobre esse período. Então, é bastante importante que vocês prestem atenção, que vocês estudem, busquem questões dessa época, porque costuma aparecer lá no Enem. Certo, gente? Então, até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre o barroco. E vou escolher mais dois autores para falar com vocês. aqui as minhas redes, e vamos juntos partir o passar, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.